Música Pode seguir a sua estrela O teu brinquedo de estar Fantasiando um segredo O ponto aonde quer chegar Era uma geração, Débora Bloch, Lauro Corona, tudo a minha geração. Eu não sei como a Tizuka Yamazaki, que produziu o Best Balance, ela se esmou comigo. Ela me viu no teatro, ela me viu em algum lugar, não perguntei a ela até hoje. Mas ela falou, não, você vai fazer esse filme, que era o amigo da Best Balance. Aí eu falei, não, que eu estava com um problema pessoal, eu não queria trabalhar, eu estava deprimido, chateado. Ela falou, faz o filme e tal, você vai gostar. Então ela me pegava em casa, de Brasília Amarela, que ela chama Brasília. E aí ela me pegava em casa, me deu aquele reforço, me deu aquele apoio. Aí eu achei ela carinhosa, uma pessoa maravilhosa, até hoje admiro muito a Tizuka, é uma diretora incrível. E eu fui fazer o filme, aí eu fui me envolvendo aos poucos. Quando eu vi o que eu tinha que fazer, eu me apaixonei, que eu sou assim. A Débora era super minha amiga, foi ficando, foi ali que nós nos conhecemos. O Cazuza também. Porque hoje em dia as pessoas falam do Cazuza mais pelo potencial rebelde, né? Eu acho que ele era uma pessoa assim, tão parecida comigo, com nós todos da nossa geração, que de uma certa forma tinha uma certa coisa meio romântica por trás daquela rebeldia, que hoje revela na poesia da obra dele. Madrugada, azul sem luz, dia de brinquedo, linda assim me veio. E eu me entreguei, inocente, menti. Um dia ele tava passando de bermuda com violão, falou, ó Dioguinho e tal, olha aí como é que é a música. Aí eu, ah, legal. Ainda falei, essa música vai pegar. E aí depois eu vi no filme, achei uma coisa de uma modernidade, e era mesmo. Como o Cazuza era incrível, né? Não dava pra explicar. Além de poeta, ele tinha um senso, sei lá, acho que já é um karma da pessoa que traz aquilo presente, aquela modernidade, mesmo na época em que a modernidade existia realmente, no sentido da realização artística, plasticamente, o balanço da música, a Débora dança super bem. Enfim, eu acho que como musical brasileiro, bateu um bolão mesmo, foi um sucesso. Lá eu era muito carinhoso, extremamente delicado, e ele entendeu o meu trabalho, ele ficou louco, e ele brigou muito pra que eu fosse o Rock Estrela. Eu lembro que ele falava pra mim, olha, você vai fazer, porque eu era o seguinte, eu como fotogênia, eu não era o Lauro Corona, que sempre foi o meu colega, que era uma perfeição de beleza. Mas eu era um ator, e aquilo passava, imprimia, eu imprimia legal. Ele percebeu que eu imprimia bem. Aí ele falou, olha, você tem que fazer o Rock Estrela. Eu falei, será? Fiquei meio assim, duvidando. Aí ele me convidou, realmente, foi uma maravilha, eu gostei muito, trabalhei com um pessoal maravilhoso. Eu me identificava com o filme, porque o filme tinha uma dramaturgia, onde havia transformação, e eu adoro isso. Eu acho que isso dá verossimilhança. Era um cara que tocava violino, né, e uma ligação com a música clássica. E o primo, que era o Lauro Jaime, que era o Rock, e a Malu Mader no meio, qual dos dois que ela vai querer, o Rock ou o Cláudio. Então havia uma fusão. É muito bonita a mensagem do filme. De uma certa forma, é, eu acho. E eu adorei essa questão de compor um cara mais introspectivo no meio daquele Rock and Roll. Isso pra mim foi um desafio, porque eu tinha que dar o tom do filme, porque era uma responsabilidade. Eu tava em todas as cenas. As pessoas eram muito irreverentes, né? Existia uma personalidade individual. Cada um era único. Era uma união interessante das personalidades. A Débora era uma coisa, a André era outra, eu era outro, o Lauro Jaime era outra coisa, entendeu? Mas tinha uma harmonia. Tinha uma coisa pra somar. Eu tava fazendo um filme chamado Rock Estrela, então eu tive que entrar em contato com esse mundo. Eu era aquele que só pensava em dramaturgia, não sou Rock and Roll de temperamento. E isso ficava claro quando eu via a filmagem, e eu acho que rolou, o Lauro me ajudou muito. Eu lembro da gente filmando na Urca, numa casa, que foi a primeira vez que eu vi as janelas sendo vedadas, com pano preto. Aí eu falei, que isso? Não, porque a luz, não sei o que, um calor. E a gente lá dentro, tudo vedado, não tinha uma ventilação. Tinha alguns ventiladores, pouquíssimo. Eu adorei o meu personagem do filme, que era um detetive. Era um personagem muito bom, que ficava querendo saber que era o Lobão, né? Havia uma demora do Lobão pra filmar, então a gente ficava até às 5 da manhã esperando o Lobão. Não me chame a polícia, não, não me chame em um hospício, eu não posso causar mal nenhum, a não ser a mim mesmo, a não ser a mim. O Lobão, eu lembro que um dia, deu 4 horas e ele não chegou, eu falei, olha, eu não vou ficar. Tinha que fazer o lado dele, mas ele fazia muito show, estava no auge. A culpa não era dele, porque aquelas coisas do horário. Mas é engraçado essas coisas, né? Que formam um pouco a peculiaridade do momento. Eu achei muito de filmar, Elis Escaldante. Eu adorei o filme, mesmo na estreia eu achei interessante. E o filme, como tinha uma linguagem pouco comum, que era muita gente junta, era um filme autoral. Na época eu não sei se foi bem recebido. Foi recebido assim como spam. Olha, eu acho que o diretor, o Francisco de Paula, era um cara que tinha um talento, uma criatividade incrível. Uma pessoa delicada e ele sabia o que ele queria. Ele queria fazer HQ em cinema, entendeu? E tinha os Titãs, eles vieram pra fazer essa cena e eu lembro que a gente filmou aqui num lugar que era um salão, aqui em Botafogo, muito interessante. E eu conheci eles lá, conheci o branco, todo mundo lá. Porque eles estavam maquiados, né? Eu chegava lá, oi, tudo bem? O pessoal do Titãs, eu falei, ah, legal. Televisão, o futuro será Babi, Indy, Joyce, ama Coca-Cola Babi, Indy, Joyce, ama Coca-Cola Eu já vou embarcar nesse navio Magda Província de Cali Magda